34 Nããããã Não falei errado Nãããããão A ô caramba Eu me dei pra coelheteira tomar banho É um... Ué, T6 É um T Duzentos e trinta e quatro Que troca é isso, não é? Galera, eu acho que se... o que a gente para ela galerinha galerinha do whatsapp galerinha galerinha do whatsapp galera vai chegar meia-noite que eu não vou ter nem termina vai 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 vamos terminar galera pra você encher uma carreta daquela dessa lardeza leva três dias velho três dias não eu levei três dias mas no máximo você leva dois dois dias tô quase me esquecendo meu carro meu carro e falar meu trator meu Deus essa gasolina tá mais caro que isso é um churice para levar no serviço o risada é o caminho eu vou vender uma coisinha antes de tudo eu não uso esse traço vai tchau vai vai babau oi nossa fumaça a coisa quando ela vai cor apertar de noite ficou preto velho visagem entrou dentro da coisa ela passou vamo 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 o que vamo que vamo vamo é é sei lá vamo 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 v Carolanha Tô esquecendo aqui Carolinha pra cortar Deita aí Deita, eu vou catar ela Porra aqui, eu tô esperando aqui Catei Vamos catar mais Catar mais O que tá fazendo, Matheus? Eu tô, eu tô, eu tô Tô bebendo Vamos ver aqui Cadê minha máquina de cortar lenha? Vamos cortar bastante lenha Galera, eu volto Quando este Caminhão estiver bem cheio Aí galera, eu voltei A de lenha que eu cortei já Acho que é bastante Pra mim é bastante Nossa, não basta lenha pra isso Minha máquina chegou a cansar Tanto cortar Minha máquina, véi Hum, vai sobrar lenha Ih, acho que não vai Sei lá Galerinha, eu vou rar pra tudo Nos pincos do jogo Ih, sabia Não vai sobrar mesmo Não vai pro problema Depois eu volto Que cato Ih, coloca de novo No caminhão Ih, entendeu? Já Galera, vamos ver aqui Pode, né Gente, tem Levar lá Sobrou mais cinco lenha Vamos levar aqui Caminhão de lenha cheio Tá chegando Merda Corre, trator Corre, trator Corre, trator Corre, caminhão Na verdade Chega aí, para Nossa, coloca logo Nossa, agora deu centímetro Trinta e Trinta e trinta e quatro Galera Eu vou ter que cortar Mais lenha É, galera Não vai ser fácil É que eu já tinha cortado Esses daqui São os pinheirinhos Quando eles estão nascendo Meu Deus Você quer passar Bem certinho aqui Vai Vou estacionar bem aqui O caminho Não, galera Estão passando Do quê? Sabe por que Estacionei lá? Tem mais árvore Quando eu ficar cortou Vai ficar mais perto das árvores Para me empatar Daqui vai ficar Lame Isso buga na minha cabeça Galera, eu volto Quando eu tiver Enchido o caminhão E ter que cortar E aí, galera Assim que eu coloquei Lindo no frio de estrada Voltei, galera Não vai ter como E aí, galera Já passou Dois dias Vai passar três Agora Eu tenho que Comprar o trator Antes De passar quatro E tira Galera Daqui a pouco Vai Daqui a pouco Já vai ser De noitinha Deixa eu pegar Já o trator Eu vou ficar Tudo bem Tá cheio De nem Aqui, galera Ai, galera Vai demorar Isso daqui, velho Vou pausar De novo, galera Ai, galera Enchi Mas demorou Vamos ver Que ponta A gente leva Lá pro porto Vamos na caminhão Lá prozinha Olha, galera Cheguei a vim Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Pra essas Madeira Madeira Aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver 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 Tá bom Galera, tão pronto Tão pronto, tão pronto Tão pronto, tão pronto Tão pronto, tão pronto Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui, galerinha Vamos ver Sim, cor laranja Nossa, galera Tá aqui nosso tratorzão, massa Pô, a gente tem uns Cinco mil ainda Nossa, gente, é demais, né, galera Tratorzão Galera, é só esse vídeo Tô aqui com o tratorzão novinho em folha Então era isso O vídeo, galera Manda aí Manda aí pros amiguinhos Pelo vídeo, hein, galera Então Até o próximo vídeo